Oi gente, tudo bem? O vídeo hoje vai ser mostrando um pouco da decoração que eu fiz aqui na sala de TV Uma baita diferença assim, eu tô olhando de longe, sempre que eu entro aqui na sala eu olho Ah, tá ficando tão fofo, tá ficando tão fofo Então eu vou mostrar pra vocês o que eu já fiz até agora Que foi esses quadrinhos que eu coloquei na parede aqui dos dois lados da porta O outro lado não dá pra ver, mas eu já coloquei do outro lado também E aqui na porta eu coloquei uma cortina de espelho que também não dá pra ver porque tem a claridade ali Mas enfim, eu fiz uma cortininha de espelho, quem tá no snap comigo lá viu Eu postei alguma coisa na hora que eu tava fazendo a cortina Então é isso, tá? Essa parte da janela aqui, tem um vídeo que eu falei sobre ela Quando eu fosse mexer aqui e fazer a decoração, eu tava querendo colocar uma cortina Porque à noite parece que eu tô dentro de um aquário, assim, quem tá fora me enxerga Mas eu também não podia carregar com alguma coisa muito pesada aqui Porque eu tenho cortina, né? Aqui é a cortina em cima do sofá e eu tenho a cortina ali que é na mesa de jantar Então não tinha como eu colocar uma coisa muito pesada aqui Eu pensei em várias coisas E quando eu vi essa cortina de espelho, que ela não é uma ideia minha Eu vi numa lojinha aqui perto de casa pra vender E eu fui ver o preço, eu achei absurdo o preço Então eu corri numa vidraçaria e pedi pra cortar uns pedacinhos de espelho pra mim E eu fiz a cortina Mas enfim, à noite eu tenho uma canga que ela tem a decoração muito parecida com a decoração que tá aqui na sala E aí quando eu me incomodo de tá achando que tô muito à vista ali Eu coloco a canga por cima da porta E de manhã eu já tiro Então não tem importância deixar a canga bonitinha Depois eu mostro pra vocês como fica com a canga E assim vai ficar Até eu ter alguma outra ideia, eu não sei Mas eu gostei de como tá com a cortina de espelho Eu achei que tá muito fofa Sendo que aqui não aparece Não dá pra ver por causa da claridade Mas enfim, vocês já vão ver agora Esses quadrinhos eu fiz Mas também não é ideia minha Eu peguei de um canal aqui do YouTube Eu não... Ai, eu juro pra vocês Eu não consigo lembrar Faz muito tempo que eu vi Eu vi quando eu fiz os do meu quarto O do meu quarto também é do mesmo jeito Ele é de isopor e papel contact Então eu fiz da mesma forma os quadrinhos do meu quarto Só que quando eu fiz os do meu quarto Eu não mostrei E agora eu optei por mostrar pra vocês Mas se quiser ver bem completo Bem detalhadinho Eu vou deixar aqui na descrição O canal que eu encontrei Porque eu acho meio injusto eu tá copiando E não deixar aqui Então eu vou deixar aqui Tá de onde eu copiei essa ideia aqui Tá? Tá, 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 tá Não, para né, Bárbara? Menos Então é isso Vou botar aí pra vocês verem como eu fiz E já volto pra dar um tchauzinho Tchau 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 Viu que fofo que ficou? Ai, eu tô amando E a hora que eu terminar esse canto Porque esse canto aqui onde tá essa palavra fé Não vai ficar assim, né? Aqui eu vou colocar essa palavra mais pra cima Eu vou inventar alguma coisa aqui ainda Não sei o que eu vou fazer E embaixo aqui eu já tô com uma coisa bem prontinha Já fiz um banco alto Eu fiz uma mesinha de canto Muito fofa, mas eu não vou mostrar pra vocês agora Eu não vou dar spoiler agora Muito fofo, só isso que eu posso dizer pra vocês, tá? E já tá pronta Então esperem que logo já vai vir outro vídeo Não vou ficar muito tempo aqui sem postar Essa claridade tá meio que em mim Não vou ficar muito tempo sem postar Vou tentar fazer mais rápido Além disso eu já tô fazendo meu home office Que é bem no meio Entre a sala de TV e a sala de jantar Eu vou fazer o meu home office E eu já tô começando Já fiz a minha mesa ali E já tá assim, então eu já tô filmando tudo E esperem que tá vindo conteúdo Vai vir bastante coisa legal Eu tô bem apaixonada de como tá Eu nem esperava, assim Na verdade eu vou me surpreendendo A cada decoração que eu faço Porque agora melhorou a claridade, né? Tinha que trocar aqui rapidão Então, gente, eu queria falar sobre a cortina rapidinho Sobre como eu cheguei no número certo Porque quando eu fui fazer Eu cheguei lá no vidraceiro e eu fui comprar E aí ele disse Tá, mas tu precisa me dizer quantas tu precisa Isso é como que eu vou saber quantas eu preciso, né? Bem tola Porque eu não vi quando eu fui ver a cortina Quando eu vi ali na loja Eu não consegui contar Eu não vi, passei muito rápido Eu só vi o preço, me afavorei Me assustei e já saí correndo Então, eu pensei assim Eu fiz 10 tiras Na largura da janela Eu fiz 10 tiras Então eu teria que fazer 10 Vezes algum número aqui E aí eu contei peça por peça Fui dando espaço e contando as peças Eu fiz dois tipos de peça Uma peça que ela é 2x2 Aí ela fica quadradinha E outra peça retangular Que ela é 6x1,5 Eu cortei num papelão O tamanho certinho E fiz uma medida E somei também a medida Que eu colocaria de miçanga Aí no final Deu 7 peças de cada Então cada tira Tem 7 peças quadradinha E 7 peças retangular Isso no caso da minha porta Aqui, é claro Mas assim Cada peça Ela tem que ser colada Uma na outra Então ela tem que dobrar O número de cada uma Como eu fiz 10x7 aqui 70 peças seria Eu preciso do dobro De cada 140 peças De cada peça Então São 140 da quadradinha E 140 140 da retangular Em torno de 50 e poucos reais 55, 56 reais Por aí E aí eu fui lá E pedi um desconto E ele fez por 50 reais Mas valeu super a pena Porque eu tinha As miçangas em casa Eu já tinha O fio de Naila em casa Eu só comprei a cola A cola custou 4 e pouco Então aí saiu em torno De 55 reais A cortina Mas gente O preço que era A cortina lá na lojinha Eu vou falar pra vocês Que tá louco Dá umas 4 Quando eu vejo O vídeo já tá Em quase 20 minutos Jesus Gente Desculpa aí Tá pelo tempo Mas é isso Eu fico muito tempo Sem postar E aí vai falando 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 E gente Deixa eu falar só um pouquinho Sobre minhas redes sociais Tá aqui Na descrição do vídeo Meu Instagram E meu Snap Lá no Snap Eu posto alguns spoilers Da reforma No Instagram Eu posto pouca coisa E se eu tô Aos poucos Caminhando O certo Seria eu ter Uma página No Facebook Do canal E um Instagram Só pro canal Mas ainda Eu tô meio assim Tô meio perdida Não sei o que fazer Quem quiser me seguir Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Tá no Instagram E meu Snap Era isso gente Não vou ficar me demorando muito Porque o vídeo já tá longo demais Quem curtiu Deixa aquele likezinho Pra gente Pra ajudar o canal aí E quem não é inscrito Se inscreve Porque tem bastante coisa legal Tô fazendo o cantinho ali Tô fazendo meu home office Tem lá fora pra fazer Tem a cozinha Que eu vou dar Mais uma retocada Tem bastante coisa Tem todo o jardim Pra fazer E eu tô com várias outras ideias Das minhas costuras E de muita coisa Só que Vamos ter um pouco de paciência Né gente Porque aqui O negócio tá bombando O ano começou Faz pouco tempo E eu tenho a Laura Eu tenho toda uma função De que Eu moro sozinha Eu tenho que fazer tudo sozinha E não vamos ficar falando muito Tá? Espero que vocês entendam E compreendam Até o próximo vídeo E Fique com Deus Tchau Tchau